Alô galera, cheguemos aqui pra procurar mais uma abelha aqui gente, agora dessa vez nós temos uma abelha boa ó o tanto que nós andou, a motinha tá aqui ó ó o tanto que nós andou gente, a estrada é ali ó naquele plano branco ali a estrada vem por ali ó, vem por ali sobe aqui galera, nós viemos pra cá ó, e aí companheiro vamos embora? Vamos cuidar vamos embora, vai galera, vamos entrar na quiçaça agora vamos deixar a motinha aqui aqui nós somos doidos a motinha não vai ficar aí ó vai ficar dentro do mato, vai ficar a poeira que nós vamos deixar a bichinha ó, dá até pena ó, a pretinha agora nós vamos entrar na quiçaça aqui ó e vamos mostrar umas abelhas topadas aqui pra mostrar pra vocês aí que segue a gente aí, vassoura tem muita flor de vassoura aí ó ó, flor tem de mal a abelha aqui é pra tá gorda, vamos embora bora ajudante, vamos embora vamos mostrar pra essa galera aí mandar um forte abraço aí pra todos vocês que seguem nosso canal a galera caçador aí essa galera aí que planta muita rosa, muita flor o nosso amigão aí é que mexe com com rosa aí, com todo pesca eu esqueci até o nome dele agora rapaz a gente tem que notar no papel aí senão a gente esquece mas eu quero mandar um abraço a todos que assistem aí o nosso canal tem o nosso amigo aí, violeiro que toca um violãozinho aí, muitas músicas ele usa oca aí, o nosso amigo eu esqueci até o nome dele agora é pra gente notar né mas a gente pôr demais, vamos embora e tem uma galera boa aí assistindo a gente aí, comentando continue comentando, que a gente tá assistindo o trabalho de vocês aí e a gente tá comentando aí, no vídeo de vocês aí tamo junto, é nóis e vamos embora procurar essa abelha aqui pra gente mostrar pra vocês aí que assistem o nosso canal aqui, oficial, mexendo e procurando abelha vamo lá companheiro, tá desanimado é vamo lá bora rapaz roxa vamo cair na mata olha a mata aí vamo simbora galera vamo mostrar um conteúdo pra vocês aqui de uma abelha velha com uma amiga achou aqui e mandou a gente vir aí ele falou que passou com um cavalo aqui abelha botou nele ele correu tanto que perdeu as botas aqui dentro desse mato e nós vamos agora atrás vamo entrar aqui ó vamo entrar dentro do mato e vamo atrás dessa abelha pra gente mostrar pra vocês aí cega aí gente no vídeo acompanha a gente aqui vai tá muito gente agora que tá o mato da febre visso olha vamo entrar né vamo entrar na capoeira aqui vamo simbora vixe agora que não achasse um cantinho melhor pra nós andar né rapaz tem muito mato aqui olha vamo por aqui vixe agora tem mato visso olha vamo simbora vamo simbora vamo simbora olha galera um forte abraço a vocês e vamo acompanhar esse conteúdo aí a gente vai procurar uma abelha aqui com uma amiga de cor vixe olha agora tem mato tem espinx que é uma beleza aqui e vamo simbora gente vamo caçar um cantinho aqui pra gente atravessar né rapaz de o céu olha a capoeira aqui é pesada viu agora também meu amigo se a abelha tiver aqui é véia viu vixe tu é doido abelha no canto desse aqui meu amigo é pro cá pra fazer cinema com ela viu olha galera vocês que gostam de caçar aqui tem muita caça viu muita paca muito tatu muito mocó pra errar tem de marra aqui vamo simbora vamo simbora acompanha aí companheiro pega o beco vamo descer aqui de Serra Barra tá lembrado da outra vez que nós veio aqui faz um tempão da beleza né vamo entrar hoje aqui na quiçasa aqui novamente pra gente ver como é que tá aqui as coisas né e mostrar o conteúdo pra essa galera aí que assiste a gente dá um abraço aí a todos vocês ó segura o chapéu que não o mato carrega o chapéu teu aí olha agora tá uma capoeira barra vixe vamo simbora gente vai se abaixando aí pra passar vixe olha olha pra aí vai ver que cobra na parte rira vixe olha o chapéu vai cair no chão vamo simbora vixe agora é um mato da fera vixe olha vamo simbora vamo simbora vamo simbora vamo simbora vamo simbora galera olha será que tem mato vamo entrar na parte de barca aqui vamo vamo entrar pra baixo aqui é um patagal pesado vixe só agora também acaba velho a beia no canto desse aqui é pra dar lição vamo vamo pra baixar uma beia no canto desse aqui a carreira é grande vamo ó gente vocês que gostam desses conteúdos da gente aí manda aí pra uma pessoa aí que não é inscrito no nosso canal aí pra um vizinho, um sobrinho um afiado manda se inscrever aí que é nóis vamo nós tamo começando agora os conteúdos viu gente vamo acompanha chega aqui agora tá liso vixe vamo chegando no pendurão pesado agora vixe mas dá pra nós andar né vamo simbora vamo acompanha aí tá doido não é acompanha a gente aí vamo simbora vamo simbora vamo chegar na beia pra gente mostrar pra galera né e aí companheiro tá com coragem de enfrentar esse mato hoje vamo enfrentar né vamo enfrentar vamo enfrentar não pode ter medo não vamo toco por aqui vai longe eu já cansei vixe vamo descer vamo descer ui aqui é um pendurão vixe olha olha descendo aqui é só descendo olha vamo simbora minha galera vixe agora é um pendurão má vixe olha vai se segurando aí vixe vai se segurando que aqui o negócio é feio olha só gente pra baixo que a pendura aqui é ó segura segura aí aqui é perigoso viu olha pro chão tá liso vixe vixe tá moeado aqui vixe é beira de rio né é porque é mata água água parece que tá na mata chove mais que é pra cá né vai pensar se parece que na mata chove mais que é aqui vixe vim eita telefone bateu no chão não sei como quebrou mas eu não vou parar não vixe vamo simbora telefone enganchou no mato aqui o mato jogou o telefone pra longe vixe é perigoso aqui vixe olha olha vim cá acompanha a gente aí mas eu não desligo o telefone vamo filmar até chegar na abelha vamo simbora vamo simbora vamo simbora vamo simbora vamo simbora olha o cheiro de gambá acho que tu já visse hein olha 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 deixa agora aqui vixe vou te contar vixe vamo simbora vamo simbora oi tem que descer devagarzinho com cuidado vixe olha vamo simbora é uma loucona da febre, olha olha eita não, viu agora é bonito o canto, viu o canto da B é bonito demais olha a marca das capas ali, olha lá dentro olha olha ela entra ali, olha olha para onde ela vai, a distância dela aí olha olha, será que é bonito aqui o lugar, bicho, olha tá doido, bicho, olha a B daqui não tá não, poxa, aqui era aqui, olha olha, tá bem tapadinho, viu numa serra dessa, né, bicho, já pensasse e ela não voltou ainda, tá vendo tá vendo, bicho, que nesses cantos quentes, essa abelha também não voltaram aí agora só que a gente vai por aqui, olha agora, bicho, tem canto bonito aqui de fazer abelha fazer mel e já andou gente aqui, viz olha, andou gente ali, andou gente aqui, olha, olha o caminho feito aqui, olha passou gente procurando abelha aqui, viz eu sabia que passou gente procurando abelha aqui eu duvido não ter passado olha o caminho aqui, olha passou, passou passou gente aqui, olha chega até o rastro, tá feito olha tá vendo, companheiro, velho olha, tem uma loca bonita ali vamos olhar, talvez pode ser naquela o caba descabeia, tava, bicho nós não achamos nada vai ter que ser com cuidado aqui, viz senão o caba lança no chão segura, pô segura aí pra não fazer um arco ui bora pô, ué vamos lá tá pronto agora é um lugar bonito lá, poxa, né bicho tu é doido, menino, olha bora, companheiro, vamos embora agora é um pendurão bonito aqui, né aqui era pra ter muito mel, viz bora, sobe vamos embora tem que subir de quatro pés, é aí, viu bora, 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 bora vagazinho pegando nos pós, que dá pra subir vizinho você que deu o tazão, ó agarrado de um cipó, é que tazão anda agarrado de um cipó, né lá ele lá ele, né vamos embora, vamos embora vamos passar aqui, ó vamos pro outro lado tá vendo, bicho vamos ver se não chega na outra delha, né a primeira não tá, não eu acho que se tiver é a outra do lado de lá atrás eu tô achando que o pessoal já tiraram aqui, viz não vi se não aí, rastro de gente andando aí já veio gente aqui, ó nós viemos aqui, mas eu tô botando muita fé não de abelha aqui, viz mas quem sabe, né vamos embora pra nós mostrar pra galera sobe aí bora, rapaz, tu anda vamos embora tu é doido, menino agora a gente ia andar aqui, viz, né a gente ia andar demais aqui mas também, gente, ó pendurão pesado bora, 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 bora acompanha aí olha pro chão, olha pro chão as abelhas aqui não dá moleza não, viz o chão do gente tá aqui, olha olha, ei, não passei aqui não, ó olha o rastro aqui, olha ei ei, olha o rastro do passará aqui, olha ó ó você vê no do jeito aí no do jeito aqui já, mano olha parece que tem uma abelha ali quer ver? eu vi uma abelha chegando ali eu vi um chão de abelha chegando ali, ó agora é longe, viz pra ela chegar lá e trabalhar vamos olhar pra ali, né é tu é doido, mano andou vento aqui já, pô não tô botando fé nessa abelha aqui não, viz andou vento aqui já, viz vamos galera vamos pro próximo vídeo, gente vamos procurar a abelha é nóis vamos pro próximo vídeo, gente vamos pro próximo vídeo, gente